Manifesto do Flagelo Comunista Fecham em rádios, fecham os jornais e a televisão Privatizem a democracia, a liberdade de opinião Coartam em nossos direitos, pisem nos decretos Promulguem leis prontos a vestir e se acharem certo Excluam-nos, construam muros e muralhas Protejam vossos bens com homens e metralhas Partam em nossas casas, em seu lugar edifiquem condomínios Para esfregar nas nossas caras o vosso domínio Intimidem-nos, unifiquem o nosso pensamento Façam-nos uma lavagem cerebral enquanto é tempo Enquanto gritamos com a boca fechada Nos manifestamos nos cadeirões das nossas casas Domestiquem a justiça, façam obras de cosmética Fingem o que ser são quando presas a função idílica Promovam banquetes, dançam sobre as mesas e mandem-se rosas E promovam na TV a fútil, realidade cor de rosa Bebam champanhe, comam caviar e durmam sossegados Falem de negócios, negociência, geração de formatados Programados, alienados, uniformizados, robotizados Que não vê, que não ouve, que não fala Que não sente, não quer mais sentir, com medo da bala Essa geração que tem sede, que tem fome, que tem pena Que tem raiva, mas não sabe de quê Vive acorrentada sem sequer saber porquê Essa geração de autômatos descendente de nenhures Herdeira de um país alienado, augures Silenciem-nos, queimem o nosso microfone Se somos miseráveis, deixem-nos morrer a fome Empeçam-nos de criar e erguer a cabeça Para que não possamos mostrar ao mundo o que a gente também pensa Na sensação de estarmos amarrados Dentro de nós mesmos, indefesos Podemos ir a qualquer lado, mas ainda assim Continuamos presos à informação Que vem decapitada, mutilada, aleijada Censurada, sem nada As panelas que permanecem no fogo a cozinhar nada Silencio o pensamento daqueles que vivem calados De boca aberta Calem o barulho surdo do nosso grito mudo Talvez a hora seja esta Enquanto andamos sem pernas e de braços atados Há um milhão de moradias devidas ao eleitorado Ergam barricadas, deixem-nos sem saída Pisem sobre o nosso espírito, leiluem essas vidas Encarceram a nossa inteligência, exiliam as alegrias Sepultem a liberdade do poeta sem poesia Que não mais vê seres humanos, apenas vultos Acabados de emergir do sepulcro Enchem barris de fino, façam maratonas e vivam a vida grande Mumifiquem-nos aos poucos, deixem-nos exangues Deixem os mares sem peixes, florestas sem árvores Os rios envenenados, deixem-nos sem nome Aí sim, entenderão então que o dinheiro não se come O karma da humanidade é agir Mesmo quando estamos de mãos atadas Mesmo quando estamos parados Quando estamos sentados Quando dormimos o sono dos marajás Quando olhamos impávida e serenamente para o sofrimento dos outros Ainda assim, estamos em ação Mensane, incorpore sano Diretamente de Medina Usu, 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 usu tendrão nesta carta o exemplo de todo o sentimento de toda a sensibilidade de toda a pureza que se pode encerrar no alma de um revolucionário de toda a sensibilidade